MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o Magal, Nenê. Devolve de novo no Magal. Grande jogada. Um toque pra trás. Que chance teve agora o Guará. O lançamento na frente lá pro Dairo. Retoma o Guaratinguetá. Aí o lançamento do Magal. Boa bola aberta aqui na direita pro Nenê.